Com as novas tecnologias aparecendo, há uma falta de profissionais no mercado de TI no Brasil. Não só no Brasil, no mundo, para ser sincero. Como é que uma PROD, como é que o serviço público trabalha para reter o seu talento? Como é que se retém um servidor público diante dessas oportunidades? Bom, isso a gente tem que considerar que a gente tem que trabalhar com um mix de oportunidades. Dentre elas, na PRODESP, por exemplo, a gente consegue colocar agentes de livre provimento. Então, nós temos no nosso quadro aproximadamente 400 pessoas, onde a gente, nesse contexto de trazer novos conhecimentos, novos profissionais, colocamos eles nos projetos da PRODESP e onde há, de fato, essa troca de conhecimento. Porque, do ponto de vista de funcionário público, que estão lá há muito tempo, até 40, quase 50 anos, é difícil da gente motivá-los a buscar novos conhecimentos. Porém, quando a gente faz desafios de projetos, temas que são do momento, acoplando pessoas com esse livre provimento e, mais do que isso, trazendo mão de obra através de parcerias terceirizadas, a gente consegue fechar um ecossistema de tal sorte que motiva. Porque, no final das contas, um grande problema da retenção de talentos é que as pessoas se sintam parte de alguma coisa que tenha sentido. Senão, você dificilmente consegue motivá-los. Mas como motivar a pessoa que vem terceirizada? Porque, se vem terceirizada, tem hora e dia para acabar o contrato dela. Esse tem, sim. Mas, na verdade, o pessoal que vem como terceirizado, a gente sempre vai no VES de que eles também estão adquirindo conhecimento. Eles acabam absorvendo novas ideias, novos conceitos, experiências no âmbito do Estado, que para eles trazem muito valor. Que, volta no mesmo ponto, eles também são motivados a trabalhar em projetos que fazem sentido. Porque, para nós, é muito bom. Porque todo projeto que a gente faz está sempre voltado para o cidadão. Que, normalmente, eles também fazem parte desse contexto. E, quando a gente está fazendo projetos dessa envergadura, é mais do que trazer benefício ao cidadão, é saber que a gente está fazendo o melhor de digitalização, melhorando o erário público, né? Economizando melhor o erário público e, mais do que isso, botando eles, efetivamente, em cases onde eles podem trabalhar com novas tecnologias. Aí é o fator motivacional. Quando a gente fala das PRODs, a gente percebe que as PRODs precisam recuperar o seu protagonismo. A gente tem cada secretaria fazendo a sua compra de TI e a PROD, né? Meio que funcionando ali naquele meio do caminho. Como é que você entende isso? Você falou muito em compartilhar. Compartilhar o quê? Exatamente. Olha só, o que a gente precisa é ter em mente que toda a tecnologia de qualquer ecossistema, qualquer framework, qualquer cadeia de valor, ela, no fundo, serve para qualquer setorial. Quando a gente pega uma PROD dessa, em que, no passado, as setoriais decidiam o que queriam, você dificilmente conseguiria equalizar. Você não consegue homogenizar. Porque essa é a dificuldade. Aí, mudar o protagonismo das PRODs é justamente isso. Fazer com que as PRODs pensem no modelo em que está trabalhando para uma setorial, ela será necessária para uma outra. Porque, no final das contas, isso é dinheiro. Eu tenho que economizar o erário público e eu tenho que ter a plena convicção de que, quando eu faço para um, eu posso monetizar. Porque eu também sou uma pessoa de negócio. Eu preciso fazer com que aquilo que estou desenvolvendo, não seja para uma pessoa só, uma setorial só, um segmento só. Quando, na verdade, a gente sabe que todo o ecossistema serve para qualquer ambiente. Esse é o novo pensamento e é isso que a gente pensa em mudar o protagonismo da PRODESP.